Ah! Um novo dia! Um novo dia! Ah! Que felicidade! E você garante-os! E você garante-os! Ah! Ah! Hum! Hum! Uuuuh! Uuuuh! Ah! Hum! Vai ser um ótimo dia! Ah! Hum! 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 Ah! Ei! Onde está o Glitter? Hum! Ah! 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 Hum! Hum! Eu consigo! Como você está? O primeiro a ir até a lousa é... Fales! O primeiro a ir até a lousa é... Está errado, Alice! Sente! Agora, Ashley, é sua vez! Sim! Que droga, Alice! É a mesma velha história! Que truque! Uau! Eles serão um casal em uma outra vida! Oh, não! Eu estou fazendo um casal em uma outra vida! Não! Uau! Epa! Talvez isso funcione. Uau! Uau! AirPods em uma caixa de cereal? Também vou tentar a sorte. Por que tanto barulho, garotas? Isso é nojento! Meninas, vou dar um iPhone pra quem tirar 10 na prova O iPhone vai ser meu Que rápido! Finalmente! Me traga! Obrigada! A próxima top model do edifício! Isso é um teste ou o quê? Tudo faz! Me traga! Ashley! Isso é pra você! Suas pizzas! Uau! Mas eu pedi apenas uma! Você é a beleza, uma cliente! Uhul! Obrigada! Posso pegar uma? Claro! Quer... Deixa eu experimentar outra! Aqui está! Isso é uma piada! Uau! Duas pizzas e uma caixa! Isso não é justo! Minhas, acordem! Eu já fiz a prova! Estão muito frios! Vistam seus casacos, meninas! Uau! Uau! Que sorte a minha! Veja isso, mana! Uau! Eu também tenho algo aqui! Eca! Uau! Está vazio! Eu tenho tanta sorte! Vamos! É melhor ir pelas escadas! Sim, sim, sim! Uhul! Ah! Ashley! Volte para o seu lugar! Certo! Sim! Funcionou! Com licença Eu quero sem fone, me deixe passar Alice? O que você está fazendo aí? O que? Isso está ficando ridículo Gostaria de lembrar que a prova foi adiada para hoje Acho que o iPhone vai ser meu Próxima Próxima, por favor Espere um minuto Alice, você ficou tão linda aqui Ashley, você é muito gentil Hoje teremos a prova mais importante do semestre Ashley, me dê uma caneta, por favor Alice, saia da classe Sr. Brandon, vim dar mais uma chance Tudo bem, Alice Sente Acho que foi uma abelha É mentira, não foi ela Oh, uau Bom trabalho Depois eu tenho gostado de vir a bonança Finalmente Deve haver algum engano Por favor, corrija novamente A aula acabou Estou indo para casa Quem é a vencedora? Bom trabalho, Alice Ashley E o seu? Bem, meu trabalho ainda está sendo corrigido Você merece Obrigada, mãe Por que você pegou até escomido? Oh, Alice Calma, Alice Eu tenho algo para você Não tenho certeza Ganhar é difícil Mas tente Olá, senhoras e senhores E assim começamos O primeiro é oito O quarto é três E o próximo é sete E o último é Seis Oh, desculpe O último é nove A vencedora é Alice Parabéns Alice Espera Você ganhou O quê? Uau Uau Eba Tortilhas Meca Que comida mais sem graça Tchau Agora sim Bem melhor Isso é bom demais Não acho isso em casa Esqueceu de respirar Mas isso vai te lembrar Não Que comece o desafio E a roleta decidirá a sua sorte Sanduíche Aê Eu poderia comer isso todos os dias Já sei o que fazer Abracadabra Ah, perfeito Quem é que come isso? Tive uma ideia melhor Ei, espere aí Alô Eu preciso do melhor hambúrguer do mundo Já chegou Parece tão rico Mas ainda não tá bom pra mim Vamos fazer chover Diamantes Diamantes são os melhores complementos Para o hambúrguer Mas Não, 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 não Preciso melhorar o meu Ela pode ter o pote de ouro No fim do arco-íris Mas eu tenho meu próprio arco-íris E não há ninguém neste mundo Que resista a queijo derretido Here comes the sun Aê, ficou pronto Obrigada, mãe natureza Você vai se arrepender de ter voltado Aqui Aqui Teremos um banquete Espero que a gente não tenha uma intoxicação alimentar com isso Mas o que é? Uau, que cores vibrantes Ai, o sabor é maravilhoso Vou chamar de explosão de cores Ups Desculpe por isso Vem cá, no papai Estou me sentindo como um rei Ah não Tomara que eu não seja processada Zero pontos pra você Um ponto pra você Quem que serve esse dinheiro todo Se nem consigo ganhar uma rodada E a próxima é É gelatina De gelatina? Isso vai ser interessante Não sei o que fazer Preciso do meu brinquedinho anti-estresse Ele vale cada milhão que gastei nele Espere aí Já sei o que fazer Alô? Quero laranjas Muitas Obrigada Ser rica é uma maravilha Bingo Que sorte a minha Tudo cai no meu colo Literalmente Vou espremer essas laranjas O copo está enchendo rapidinho Isso me lembra das lágrimas Dos meus inimigos Você não iria querer mexer comigo Eu deveria ganhar um A Na aula de ciência Só por ter inventado isso E bem Se não me derem um A Vou comprar a escola Venham cá, minhoquinhas E tcharam Minha deliciosa criatura está viva Ai, o que posso fazer com isso? Vamos, pense Preciso encontrar alguma coisa O lixo de uns é o luxo de outros Não é mesmo? Nossa, isso será perfeito Vamos fingir que não está vencida Algumas minhocas Uma pitada de granulado É como se eu estivesse fazendo um feitiço Shake, 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 senhora Shake your body light Tá pronto Vou fazer um pequeno teste de qualidade Você é tão fofinha Tão rosa e brilhante Como vou conseguir me separar de você? Nossa, os ricos são tão bizarros Enfim, aqui está o que eu fiz O que é isso? Minha nossa Isso está tacando a minha cara Ai, por que aceitei ser jurada? É como se alguém tivesse espirrado em você É bom Você deveria experimentar Oh, não Já é minha vez? Você vai adorar Obrigado Senhorita Jones Veja Por favor, não chore Veja que minhoca fofinha Minha vez Senhorita Jones Ela só não é mais linda que você Parem por isso Eca Minhoca Isso vai me deixar com trauma Desculpe, meninas O ponto vai para as duas Quer dizer, para Ginger A minhoca Obrigada Não Minhoca Mas obrigada É hora de pescar Afinal, sou uma garota empoderada Independente Meus óculos Essa foi por pouco Essas crianças Ops Desculpe Preciso aprimorar Preciso aprimorar minhas habilidades De pesca Vamos tentar de novo Editem essa parte Vamos fingir que não vi isso Eca, esses adultos Não é mesmo? Mas não desisto facilmente Belíssimo Mamma mia O que está acontecendo? Eu vou ganhar Preciso de um banho Tomara que não seja o Nemo Você vai gostar do que virá a seguir Vamos melhorar este cheiro Posso não ter grana Mas tenho excelentes habilidades de sobrevivência Cadê o meu peixe? Quem eu pegou? Devolvo Vou chamar a polícia Oh, aí está ele Oh, escolha interessante Meu peixe foi embora O meu está pronto Aqui está, senhores Parece que você se superou Dessa vez, Ginger Vamos comer Um pra você E um pra mim Muito bom Um ponto para a Ginger Não é justo Ela está trapaceando E a roleta continua girando Do milho à pipoca Tudo que você diz é tão incrível Mas isso é possível? Como vou fazer pipoca com isso? Já sei o que fazer Tudo é possível quando você tem dinheiro Eu tenho muito Não tenho isso Isso é horrível Nunca mais vou fazer isso Tomara que meu crush não esteja assistindo Espera Eu tenho uma ideia Vamos fazer um kebab de milho Legal Acho que já posso abrir um restaurante Aposto que vou ganhar até uma estrela Michelin com minhas habilidades Depois, quem sabe, vou poder jogar dinheiro fora feito ela Vai sonhando Tenho mais do que a garota Quer dizer, grana Então pode se preparar para a derrota Não há nada entre mim e a vitória Estou fazendo uma pipoca de milhões agora Preparem-se para lamber os dedos e implorarem por mais Isso é hipnotizante Você está me subestimando Ah, hum, hum, hum Que coisa boa Agora você vai se ver comigo Quem precisa de máquinas caras para comer uma pipoca boa? Ah, agora preciso do sol A mãe natureza é tão generosa Tá viva, tá viva Já deve estar pronta Uau, tem muita Girando, girando Uma galáxia Tão lindas Nossa, isso é muito Alguém me ajuda As coisas saem do controle Quem é a vencedora agora? Vamos ver As damas primeiro, senhorita Um ponto para... Não, para Maldiço o dinheiro que gastei com isso Preciso de um ponto Quero um seguro de vida depois disso Se me chamarem de novo para ser jurada Oh, não Desculpa, desculpa Para mim, as duas ganhadas Sim Meu docinho de pouquinho Quer dizer minha docinho de pouquinho? Obrigada, obrigada Com a câmera estamos Uma vez perdedora, sempre perdedora Hora da serotonina Isso Nem pensar, é meu Tenho ótimos planos para isso Mais criativos do que você pode imaginar Banana? Já ia me esquecendo Não aceito nada menos que ouro Trazida diretamente das florestas tropicais Da terra dos bilionários Isso vai ser uma obra de arte Pode apostar É tão satisfatório Olha só isso Simplesmente perfeito Uau Agora vamos finalizar Você usou tudo Não sobrou nada para mim O que eu faço agora? Ei, tenho uma ideia Meu lanche e leite Ainda bem que assisti a muitos programas de culinária Graças a eles eu sei uma coisinha ou outra Sobre como criar maravilhas na cozinha Vamos provar Preciso de alguma coisa para embrossar I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off É exatamente a textura que eu preciso Quem é que resiste a um chantilly? Tão delicioso Perfeito Mas ainda está faltando alguma coisa Ah, é isso Isso, Jíger Aplique bastante desse spray corporal brilhante Ficou lindo Aqui está Vamos ver Que apresentação profissional Escolha interessante Que explosão de sabor Acho que vou engordar depois desse programa Experimente Você vai continuar linda Um a um Eba Hora do sushi Eba O que é sushi? Minha linda, vou mostrar Quero o melhor sushi chef Sushi, por favor Vai estar pronto em um minuto O que está acontecendo? Não consigo acompanhar Pronto Seu sushi está pronto, mestre Jíger Meu melhor trabalho com espada até hoje Credo Ficou horrível Você está demitido Mas pratiquei durante 20 anos para fazer isso Que desperdício Ok Bizarro Vou fazer um bem melhor com essa engenhoca Se você quer algo bem feito Precisa arregaçar as mangas e fazer, né? As pessoas nos decepcionam Com dinheiro, não Parece que eu decepciono também O que é isso? É pele de peixe? Eca, não quero não Não sei o que fazer Uh, espera Acho que sei sim Não preciso dessas coisas do mar Vou criar minha própria versão Pepino e salsicha Eu não queria mesmo comer peixe cru É legal colocar suas preferências nas receitas, sabe? Só falta fazer mais uma coisinha Pra mim, tá igualzinho ao sushi Isso está horrível Ou Mas quem sabe O meu tá melhor Geralmente não como sushi, mas Tomara que a salsinha não esteja crua também Hum, que delícia É pra comer o plástico também? Isso faz parte da receita? Ups Não vou levar a culpa por isso Vou experimentar o seu Muito bom Oh, muito Muito para aqui Ganhei Toca aqui Calma aí Ainda vamos fazer Dumples Tô ficando cansada Como é que você faz pra sair desse desafio, hein? Mordomo Ok, estou renovada e pronta a aparação Isso vai facilitar as coisas pra mim Nunca precisei preparar minha própria comida, sabe? Então, acho que tô me saindo muito bem até agora Prontinho É por isso que adoro essas engenhocas Ah, posso fazer sem usar nenhuma máquina E mesmo assim, é muito frustrante ver que ela está sempre um passo à frente Só porque ela tem dinheiro Eu me viro nos 30 e ela que ganha Tá pronto Ai Vou fazer uma coisa pra isso não acontecer de novo Acho que vai dar certo 99 100 Preciso de mais farinha Aqui está Vamos Vamos Tá preso Sai O tempo acabou Terminei, terminei Terminei Devo confessar que essa é minha comida preferida Então espero que as meninas não estraguem isso Um brinde Minha nossa, é muito bom Pra mim é um a um Um a um, com certeza Eba Eba Ei, não se empolgue muito Estou entediada Queria ver algo impressionante Isto não vai ficar assim Último desafio Improviso Em sua homenagem Obrigada Disponha Uma caixa surpresa O que tem dentro? Ei, deixa um pouco pra mim Já sei exatamente o que fazer Ok E se eu preciso sujar minhas mãos pra vencer É o que eu vou fazer O que ela está tramando Preciso ver Última A coroa perfeita pra minha cabeça real Eu aceito minhas obrigações como rainha Obrigada Obrigada Quero um clube nela Ok Tire foto só do meu lado bom, ok? Meus olhos Mas o que? Se eu vou conhecer Não consigo Nem eu Ela está derretendo como se fosse uma bruxa de ós O que está acontecendo? Por que todos estão rindo? Ah, não Meus seguidores, não me deixem Voltem Vou distribuir iPhones de graça Ah, não Preciso ajeitar uma atividade Minha ritada acabou Não se preocupe Tive uma ideia que pode nos ajudar Vou precisar disso Preciso de toda ajuda possível Até da sua Não vai parecer tão nojento assim que eu acabar É isso aí Isso vai salvar nós duas Agora entendi o que você fez Posso fazer isso também Toques finais e... Veja, tenho tanto amor pra dar Agora eu entendo Muito obrigada por ter me salvado de um fracasso miserável O que vocês fizeram pra gente? Minha nossa, é um coração Muito lindo e pra mim Meninas, vocês fizeram a senhorita Jones sorrir Vocês duas ganharam Ganhamos Ganhamos Vem cá Acredito que estamos ameaçados Deixa eu provar Ah, não posso esquecer do prêmio Vai com calma, senhorita Jones O prêmio? O que será que ganhamos? Deixa só isso Eles não resistem a mim Meus seguidores Estão voltando Esse é o único prêmio com qual me importo Abra de sésamo Dinheiro! Nunca vi tantas notas na minha vida Não, 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 não Por favor, diga que isso não está acontecendo É bolo? Sim, é bolo O que você está reclamando? Eu te dou a grana, já que você quer tanto isso Sério? Sim, isso é fácil Obrigada, 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 obrigada Para de chorar, ok? Estou me deixando triste Está tudo limpo Balada do Mike A mamãe vai me deixar ir O quê? Luna, o que você fez? Não se preocupe com ela Vai ficar por uma semana Lembre, Savannah Aqui tem só um com confeitos Precisamos dividir em dois É meu Oh, confeitos? Você pegou todos Olha isso Eca Lambido pela Luna Você pode me dar o celular para jogar? Você pode me dar o celular para jogar? Por favor, por favor, por favor Não Ok Final, céu, telefone Quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar Que maluquice é essa? Luna, deixa a savana estudar Não, está tudo ótimo Estamos só brincando Química Mentirosa Agora Me dá seu telefone, por favor Vai embora Agora está melhor Eu vou descobrir seu segredo Um crush? Ótimo Mas preciso de mais uma coisa Oh, biscoitos para as minhas lindas crianças É isso Rotei O que ela está escondendo ali? Eu quero seu telefone O que tem aí atrás? Vou contar tudo para a mamãe A mamãe já sabe de tudo Eu tenho mais uma coisa Onde você conseguiu isso? O biscoito da mamãe Sem bateria? Mesmo? Tatuagem Gostou? Eu tenho uma para você Tatuagem falsa Você faria em mim? Sim, claro Pronto Luna! Você está com um cheiro engraçado O que é isso? Eu não estou assistindo isso A mamãe disse que devo ver desenhos Não Estou cansada de você Quem fez isso? Ela é muito querida Ela nunca faria isso Oh, fofinha Bom dia a todos Ela ainda está dormindo? Acorda, savana Ainda dormindo? Vamos nos divertir Acorda, acorda! Bom dia, raio de sol Você! Luna! Pare Eu tenho isso pra você Tarefas para a savana Aqui Passar roupas Limpar o chão Fazer café da manhã Estudar Passear com cachorro Tudo isso pra mim? O que tem pra mim? Aqui Obrigada Fique linda Isso não é justo Você pode lavar minhas roupas também? Limpar o carro Limpar as roupas da Luna Comprar mantimentos Dar banho no cachorro Lavar as roupas da Luna Sim! Luna! Vai demorar? Vou sair em um segundo Ah, quanto tempo Já saio Luna! Eu não consigo esperar mais tempo Tô quase pronta Não é engraçado, Luna! Saia! Por favor! O que ela fez aqui dentro? Que sujeira é essa? Ela é maluca! Quarto da savana Finalmente ela saiu Vestido para a festa Incrível! Sim! Sim! Ela tá no meu quarto Uau! Finalmente achei! Uau! Uau! Esse vestido é meu Luz vermelha! Luz vermelha! Esse lugar está uma bagunça Esqueça a festa E eu E eu E eu E eu E eu E eu Você? Sim! Você? Não! Não é justo! Tô livre! Uau! Ela está com o vestido igual E com o meu crush Oi! Oi! Luna! Foi só um pesadelo Vou pra casa Divirta-se na festa Você está indo? Não se preocupe Eu volto na semana que vem Semana que vem? Ah! Não! É hora de comer Umas guloseimas Eu vou te pegar Você vai ver Você não vai me pegar Fogo! Vamos brincar! Todo dia é a mesma coisa Opa! Ei! Cai fora! Aham! Sim! Tô ansiosa pelo verão Sabe? Uau! 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 Ei! O que você está fazendo? Me dê isso! Não! Tudo bem, então Hum... 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 Parem de brigar! Vou fazer uma viagem a trabalho Cuide da sua irmã Não! Ou vocês vão pra casa da vovó Uhul! Uhul! Vamos para a vovó! Hum... Ah... Tudo bem, então Tchau! Viva! 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 Vamos jogar o dia todo, mana! Hum... 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 Eu quero brincar! Tudo bem, então Vamos brincar de esconde-esconde! Hum... Dois... Hum... Onde eu posso me esconder? Fácil demais! Três... Quatro... Não! Cinco... Seis... Ela não vai me encontrar aqui! Hum... 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 Oi! É pra você! Ai, obrigada! Vamos ver um filme de terror! Não gosto de terror! Hum... Relaxa, é só um filme! Hum... Hum... Ei, relaxa! Não tem nada assustador aqui! É... Não é de verdade! O quê? Hum... 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 Veja! Calma! É só uma vassoura! Hum... Hum... É só a minha! Você tá maluca? Opa! O que vamos fazer agora? Ele não tá acordando! Isso é fácil! Você tem uma irmã? Legal! Pra mim? Você não pode! Por favor! Olha! O unicórnio! Onde? Que mentirosa! Você nunca vai pegá-los! Eu quero! Eu vou pegar! O quê? O que é isso aqui? O que você fez? O que mais você vai fazer pra arruinar o meu verão? Oi! Muito bem! Como você está? Boa noite, maninha! Durma bem, Sarah! Tem um monstro no meu quarto! Eu tô com muito medo! Você acha isso assustador? Vou te dizer o que é assustador! A escola é um lugar horrível! Ser adulto é terrível! E então há aqueles dias todo mês! E tudo isso está esperando por você! A menstruação virá todo mês! Garota! Você está bem? Por mim! Isso não está bem! É só ver! Bom! Conto de fadas! Conto de fadas! Conto de fadas! Certo! Era uma vez! Tão bom! Tanto faz! Sou descolado demais pra essa escola de humanos! Uau! Ele é muito bonito! Oi! Uau! Ah! Ai! Ah! Babaca! Sério? Ah! Eu quero ser uma vampira! Ele é muito bonito! Oh! Tanto faz! Sou descolado demais pra essa escola de humanos! Uau! Um vampiro de verdade! Vamos lá! Ah! 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 Radical! Faça de novo! Que babaca! Ah! Aonde ele está indo? Ah! Eu quero ser uma vampira! Ah! Tenho um plano! Estou pronta pra isso desde que vi crepúsculo! Por onde devo começar? Ah! Pelo rosto! É isso mesmo! Hum! Rosto! Já sei! Uso essa caneta pra me livrar das espinhas! A acne é proibida para vampiros! E quero buscar o realismo! Ah! Ah! Você! Vamos arrasar com o chefão agora! Apertando! Ah! Tudo limpo! Legal! Agora os meus óculos! Ah! Tão suave! Oh! Isso vai esconder as manchas vermelhas! Ah! O quê? Está vazio! Ah! O que eu posso fazer? Isso está me dando dor de cabeça! Quem diria que ser uma vampira era tão difícil? Ah! Gostaria de algo pra substituir! Estou tão cansada! Ah! Eu posso usar isso! Uau! Funcionou! Ups! Acho que está faltando alguma coisa! Já sei! Preciso usar um pouco de maquiagem! Primeiro precisamos do contorno! Não pode ser demais! Agora vou canalizar meu Picasso interior e pintar minha obra-prima! Quase pronta! Legal! E agora? Uau! Uuuh! 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 Só falta esfumar! Uuuh! Ah! Pronto! Obrigada! Uuuh! Veja todo o meu brilho! Legal! Meus lábios estão um pouco pálidos! Ah! Preciso de um batom! Vou pegar emprestado da mamãe! Hum! Hoje quero um batom vermelho sangrento! De acordo com os vampiros! Quase pronta! Ah! O quê? Não deu certo! Ah! Ah! Vamos tentar isso! Espero que ninguém tenha bebido daqui! Primeiro vou passar batom na borda! Quero que fique bem revestida! Legal! O quê? Ah! Ah! Tudo bem! Ah! Perfeito! Ah! O que fazer agora? O quê? Eca! Minhas unhas estão sujas! Já sei! Vou resolver isso imediatamente! Primeiro passo! Mergulho os dedos nessa solução de limpeza! É como se eles estivessem de molho numa banheira! Completamente limpas! Próxima etapa! Vou lixar as unhas! Preciso ter cuidado com cada uma! Elas são um pouco duras! Nada que eu não possa resolver! Tudo pronto! Próxima etapa! Esmalte! Agora vou borrifar nos meus dedos! Não preciso me preocupar com os borróis! Depois é só mergulhar na água! E o excesso sai fácil, fácil! Está vendo como limpou? E agora vamos aos resultados! Uau! Uau! E agora? O meu cabelo! Ou eu quero cabelo vermelho! Ele precisa ficar bonito e brilhante! Então vou usar esse marcador! Está funcionando! Uau! É tão intenso! Perfeito! Agora vamos começar! Vou dar uns giros daqui! Só por diversão! Tudo pronto! Uau! Cor perfeita! Mais uma coisa! Legal, não é? Agora estou pronta! Ou ele está aqui? Ei! E aí? Ei! Oh! Já sei! Eu trouxe um almoço! Gostaria de um sanduíche? Hum! Não, não valeu! Nós não comemos! Ok! Eu mesma vou comer! Vou acrescentar um pouco de alho! Gosto de sanduíches picantes! Isso deve ser suficiente! Vamos provar! Hum! Hum! Oh! Hum! Não! O quê? O quê? O quê? Qual é a sua? Hã? Qual é o problema dele? Vamos ver o problema! Hã? Ah, não! Ah, ah, ah! Eu não o culpo! Já sei! A mamãe me deu essas coisas há alguns meses, mas é a primeira vez que eu vou usar! Vou espremer a pasta de dente aqui! E é isso! Ah! Começando! Sensação de frescor e limpeza! E agora, vamos à parte mais importante! Quebrando! Hã? Ups! É exatamente disso que eu preciso! Minhas presas! Aham! Ah! Elas encaixam perfeitamente! Agora vamos ao Vampire Talk! Ação! É hora de me tornar viral! Ei, TikTok! Você já viu uma vampira antes? Cortando! E... Postado! E agora... Mudando de roupa! Hã? Não é bem isso! O quê? Não! Última tentativa! Legal! Mais uma coisa! Quero deixar essa roupa mais descolada! Está parecendo um pouco capona! Estamos em busca de uma vampira descolada! Não uma que saiu da tumba! E por último, o cinto! Está faltando algo! Me dê um segundo! Sim! Isso é perfeito! Era exatamente o que eu queria! Uau! Essa capa é o toque definitivo! Agora estou pronta! Ahahahah! É hora do show! Essa escola é tão chata! Olá! Hã? O quê? Ei! E aí? Uau! Ei, você! Eu me pareço com uma vampira? Hum... É o que você quer ser? Sim! Muito bem! Vai! Tenho uma ideia melhor! Hã? 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 Hã?